Racismo, xenofobia, falta de oportunidades no mercado formal de trabalho. Problemas que infelizmente afligem muitos imigrantes que escolheram Porto Alegre para viver. Agora também começam a surgir queixas de violência física. O assunto foi debatido hoje na Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Senegalês Mor conta o caso de um amigo que levou uma facada hoje pela manhã no centro de Porto Alegre. E esse não é um episódio isolado. O imigrante que está na rua, trabalhando, fazendo alguma outra coisa, sendo agredido, sem motivo nenhum. Isso não é aquela falta de segurança que a gente costuma viver diariamente aqui no Brasil. Isso é xenofobia. A violência é a principal preocupação levada à Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, que vai tratar das condições de vida dos imigrantes em Porto Alegre. Além do preconceito, eles relatam dificuldade de arranjar emprego e casos de exploração. Ela chega aqui numa condição que ela precisa trabalhar, inclusive para enviar recursos para a sua família que está lá. Então, essa situação, ela torna ainda mais frágil esse sujeito que está fora do seu país. E aí é o campo fértil para quem quer se aproveitar dessa mão de obra, seja vendendo produtos, seja qualquer outro tipo de... Então, veja, há uma exploração aí também do trabalho dessas pessoas que vêm de fora. Os amigos de Aliu vendem mercadorias nas ruas, mas com ele é diferente. Há dois anos trabalha em uma padaria do bairro Menino Deus. Para conseguir o emprego, foi insistente. Bateu na porta de Jair quatro vezes. E valeu a pena. Eu estou muito feliz com o trabalho dele, com o que ele faz, com o que ele representa para os clientes, a lealdade, ser uma pessoa honesta e ser uma pessoa correta. Uma pessoa que não falta trabalho, uma pessoa que vem trabalhar com entusiasmo. O que às vezes a gente nem encontra aqui. Eu não quero mais trabalhar em outro lugar. Agora sou aqui. Se eu não trabalhar aqui, eu acho que vou embora. Eu acho que vou embora. Eu acho que a gente tem um ritmo de ser mais legal. E aí E aí E aí